Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um purê de abóbora Aqui eu cozinhei um pouquinho de abóbora Você coloca na peneirinha para escorrer e cozinhe com um pouco de sal Coloque na peneirinha para escorrer Eu vou despejar aqui Agora a gente vai amassar essa abóbora Você vai precisar para fazer o purê Uma cebola pequena picada Manteiga E um pouco de leite A cebola picada O leite e a manteiga Você vai pegar Uma colher de manteiga Colocar no fogo para derreter Vai acrescentar a cebola picada E deixar ela dourar um pouquinho Agora vamos despejar A abóbora com fogo ligado Mexa para que misture a manteiga na abóbora Depois com fogo apagado A gente vai colocar aos pouquinhos O leite e o sal A gente vai acrescentar um pouco do leite O leite tem que ir acrescentando aos poucos Para que ela não fique muito mole Porque a abóbora já tem água Pitadinha de sal Depois que misturou todos os ingredientes Mexeu, provou o sal E está pronto o nosso purê de abóbora Se inscreva no meu canal Dê um like E se quiser que eu poste mais vídeos como esse Deixe nos comentários E se inscreva no comentário